A Mayara tem... 25 anos, é influenciadora digital e tá solteira há 3 meses. A Mariana tem 24 anos, trabalha com eventos e quer um rapaz sincero. Essa moça já teve aqui, não já? Tem 24 anos, é radialista, é o tipo de namorada romântica. Não gosta de homem fedido. Tomara que não tenha homem fedido, só falta, né? A Bruna tem 18 anos, a empresária tá solteira há 3 anos e procura um homem festeiro. Tomara que não tenha homem fedido, só falta, né? A Bruna tem 18 anos, a empresária tá solteira há 3 anos. Porra, tá solteira há 3 anos, mas tem 18, porra. E procura um homem festeiro. Alice tem 21 anos, é influenciadora digital, namorou sério duas vezes e procura um homem fiel. E a Isabela tem 18 anos, estuda fisioterapia, adora treinar e procura um homem tatuado. Pô, fico pensando assim, tá ligado? Porra, caralho, é óbvio algumas coisas, né? Procura um homem fiel. Porra, essa aqui é a Amanda. Porra, ela quer um homem que traia ela pra caralho. Porra, pelo amor de Deus, gente. O que é isso, cara? É óbvio que ela procura um homem fiel, porra. Ela vai namorar com quem? Porra. Que pergunta é essa? É óbvio que ela procura um homem fiel.